Fala galera do canal Luquinhas Games, no vídeo de hoje trago ele, edição especial, o Homem-Aranha E se essa foi a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo, já aproveita, já se inscreve aí, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos E você se inscrevendo, você não vai perder nenhum vídeo Vamos editar agora, o Homem-Aranha que foi aqui baseado no ator Tom Holland Homem-Aranha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E essa foi mais uma edição aí do canal, uma edição especial. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!